Olá, seja mais uma vez bem-vinda e bem-vindo, tá no ar o videocast do centenário do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A conversa de hoje é com o Paulo Pastorello, ele é documentarista e diretor do Núcleo de Documentários da TV Cultura, é também o responsável pelo documentário TESP 100 Anos de Cidadania. Ao lado dele está o Tiago Nicodemo, coordenador do Arquivo Público do Estado de São Paulo e professor do Departamento de História da Unicamp. Ele integrou a equipe de criação do livro Sobre os 100 Anos do Tribunal de Contas. Sejam bem-vindos, gente, fiquem à vontade. Obrigado, Emílio, um prazer estar aqui com você, com os telespectadores e ouvintes. Prazer estar aqui também, muito grande. Gente, pra começar a nossa conversa, eu queria saber um pouquinho da trajetória de vocês. Eu fiz História e Direitos, fui formado nessas duas e daí fiz carreira acadêmica em História. Com o tempo eu me especializei em arquivos, em documentos e agora mais recentemente nos últimos cinco, seis anos, que o tempo de pesquisa é sempre um tempo longo, em arquivos digitais e basicamente como é que a gente vai fazer pra contar as histórias no futuro. E depois, faz três anos e meio que eu estou como diretor do Arquivo Público do Estado de São Paulo. Legal. E você, Paulo? Conta pra gente um pouquinho. Bom, eu sou arquiteto de formação, mas já durante a minha formação em arquitetura, o interesse pela imagem e pelo trabalho de campo, enfim, fazer iniciação científica. Eu encontrei no documentário um jeito de juntar as duas paixões, assim, produzir imagens e estar em contato com o campo, né? Eu acho que o documentário é bastante isso. Então, eu já, como conclusão de curso, fiz um documentário e não um projeto. E desde então, há 20 anos, eu produzo, dirijo documentários. Ô Paulo, conta um pouco mais pra gente sobre essa escolha de contar histórias por vídeo e a experiência de contar a história de uma instituição. Como é que foi isso? É, eu acho que o documentário, ele é um tipo de pesquisa, né? Assim, é sempre um mergulho vertical. Você acaba conhecendo muito daquele tema a partir dessa pesquisa. Enfim, a partir dela, você vai escolhendo, enfim, um caminho narrativo pra poder abordar, que são sempre diferentes, né? Contar a história de uma instituição, de uma família de imigrantes ou de um viaduto. Enfim, eu fiz um documentário sobre o Minhocão. Isso é completamente diferente. Eu acho que eu sou um historiador frustrado. Eu acho que eu devia ter feito história. Eu acho que contar a história por imagens acabou sendo uma maneira de fazer história sem ser um historiador. Enfim, eu acho que o cinema, o vídeo, também conta história. Com prerrogativas diferentes, mas também conta história. Contando o desafio de contar a história de uma instituição que é, aparentemente, uma coisa rígida, uma coisa respeitável, sólida, mas que é difícil de fazer e representar, né, Paulo? Sim, sim, bastante. Foi desafiador? Muito, muito, porque a gente não sabe exatamente o que a instituição faz, né? Então, é justamente isso. Primeiro, você fala assim, ah, uma coisa que é do campo do direito, né? Formais, papelada, enfim, né? Você fala assim, ah, como humanizar isso, né? Mas humanizar não é só ver pessoas, né? Pessoas, enfim, situações em que elas estão trabalhando e você entender aquele trabalho, né? Então, acho que foi um desafio bem grande. Porque acho que também tem um certo lugar comum, talvez, da instituição de narrar uma história, vamos dizer, mais rígida mesmo, né? Tem marcadores temporais muito claros. Você tem escolhas, né? Quando você vai contando isso, que para um documentário talvez não interesse tanto. Ah, em tal ano foi fundada a nova sede. Tá, sim. É importante isso estar na cronologia daquela instituição, aquela nova sede, mas isso é realmente relevante para eu entender o que ela é e mergulhar numa história dentro de um filme, né? De um documentário. Enfim, a gente se deparava com esse tipo de problema, né? Enfim, o que é relevante para uma narrativa audiovisual e o que não é, né? Agora, Tiago, conta para a gente como foi participar desse projeto. Ah, foi bem interessante porque no começo a gente não sabia onde estavam os documentos históricos que contavam a história do tribunal. E percebemos que boa parte desses documentos não estavam no tribunal. Então, como o arquivo é o arquivo do poder executivo, então a gente tem os documentos desde o século XVI, a gente começou a procurar lá. E daí a gente começou, desde essa época, a conversar. E o tribunal cedeu o estagiário, cedeu uma estrutura de pesquisa. E daí entraram outros professores, né? Que hoje são os coautores, os responsáveis pelo livro. É bom que se faça essa justiça, que é o Ariel Pesso, a Iris Cantor e o Zé Reinaldo de Lima Lopes. E a gente montou uma super equipe de pesquisa, que foi incrível, e começou a procurar as coisas a partir do arquivo. Ainda falando de arquivo público, qual que é a importância do arquivo público para a sociedade? Muita gente desconhece, né? Esses registros. Conta para a gente qual que é a importância de existir isso, dessa documentação, né? Sim, o arquivo público é de todo o Estado. A gente cuidou do Poder Executivo Público do Estado de São Paulo. E ele sempre foi esse baú do governador, em que o governador assinava as coisas desde o século XVIII. Ele era o baú do governador. E assim, o que ele faz? Ele guarda esses documentos de preservação, os documentos históricos, mas a gente recebe esses documentos a todo momento. Então, ele não é uma coisa estável. E ele também organiza a produção de documentos hoje. Então, até os sistemas digitais, a gente ajuda a cuidar, ajuda a dar parâmetros e a preservar o que o Estado produz hoje. E isso é um pilar da democracia. Porque o Estado, ele precisa ser transparente, precisa prestar contas. E prestar contas é um jeito de você assumir a responsabilidade pelo que você fez. Então, se não tiver documento, não tem como você assumir a responsabilidade. E nesse sentido, o Tribunal de Contas e Arquivo Público do Estado de São Paulo são instituições irmãs, porque os dois dependem dos documentos em dia. Os dois dependem da transparência. Os dois são pilares da transparência pública. Tem uma história que o arquivo colaborou muito com o Tribunal na época de implantação da Lei de Acesso à Informação, que foi a partir de 2012. Daí o Tribunal teve um papel fundamental para cobrar dos municípios que implantassem a Lei de Acesso à Informação. E daí a gente ajudou a dar o parâmetro, a dar o treinamento, e foi super interessante. E nesse processo de desenvolvimento, tanto para o livro quanto para o documentário, como foi esse processo de pesquisa, de coletar essas informações? Se faltou algumas informações que você teve que ir atrás depois de uma outra forma? Como foi esse processo? Paula, conta para a gente. Para o documentário, a gente iniciou primeiro com o campo. Então, mais do que partir para a documentação, que a gente contava com esse suporte do livro, desse projeto todo, do arquivo, do que eles fossem levantando de documentação, vamos dizer, dessa coisa mais documental da instituição mesmo, a gente primeiro quis entender, bom, então o que essa instituição faz para eu poder dialogar com o público e entender, viver essa experiência do funcionamento da instituição. Então, a gente começou com uma série de conversas dentro do próprio tribunal, com o conselheiro Renato, com o doutor Sérgio Rossi, enfim, tendo panoramas mais gerais da história, depois conhecendo com as pessoas que coordenam mesmo equipe de fiscalização e tudo, e a gente foi cada vez se embrenhando mais para chegar nesse contato direto com quem eles trabalham, que são os judicionados, enfim, quem está prestando conta para eles. Agora, falando um pouquinho do processo de desenvolvimento do livro, qual foi o seu papel no desenvolvimento do livro? Eu ajudei a coordenar as equipes de pesquisa, e não fiz isso sozinho também, porque os servidores muito experientes e muito técnicos do arquivo também atuaram para orientar os estagiários, então teve uma coisa bonita também, porque os estagiários foram muito bons, e aprenderam muito, e a gente também aprendeu muito com eles. Então, o que resultou foi uma grande base de dados, de documentos interessantes para o tribunal, e que deve ser publicado com o livro, dentro do livro, quer dizer, serviço de subsídio do livro, mas também vai ser como um capítulo à parte dentro do livro, como referência. A gente espera também que vire um repositório digital, então, em algum momento, não vai ser já, mas a gente vai conseguir colocar no ar também. Como que foi o desenvolvimento do documentário e do livro? Eu quero saber se vocês trocaram figurinhas, se vocês conversaram entre si para um ajudar o outro, contribuir no conteúdo do outro. Como é que foi isso? Teve essa troca? Sim, a gente teve alguns encontros, né, de conversas. Eu tive menos contato com o Tiago, mais com o Ariel, que estava ali no dia a dia, ele orientando e trabalha com o professor José Reinaldo. Ele faz pós-doutorado e ele acabou capitaneando boa parte da produção mesmo. Professor Aíris também, próprio professor José Reinaldo, então, mas era isso, acho que a gente ia fazendo mais consultas pontuais em função do que ia surgindo de necessidade de documentação e de, enfim, de algumas definições mesmo desses marcadores históricos, de contexto histórico. Mas, fora isso, acho que o documentário foi seguindo um caminho de pesquisa mais, assim, separado, porque era essa coisa de viver o campo, viver essa instituição em funcionamento, né? A primeira coisa que salta aos olhos, né, nesse assunto é você ver como o tribunal acontece nos períodos democráticos e como ele desacontece nos períodos ditatoriais, né? Então, você tem um desenvolvimento na Primeira República, depois você tem um novo desenvolvimento na redemocratização pós-Varga, e depois você tem um grande desenvolvimento pós-constituição de 88, né? Está muito atrelado ao contexto político, né? Sim, a ideia de democracia, né? Eu acho que por aí também vem o título 100 anos de cidadania nesse sentido, né? É uma instituição que constrói e induz cidadania, né? Conta pra gente um pouquinho dessa abordagem, dessa escolha, porque acho que isso também é uma abordagem, né, do caminho que o documentário vai tomar. Como é que foi isso? É, acho que é um pouco aquilo que eu te falei, que são assim, as coisas vão acontecendo, né? Você tem algumas premissas e você vai testando. Então, assim, por exemplo, a coisa da fiscalização, ela sempre se colocou um pouco do começo, né? Porque é uma instituição que fiscaliza. Então, como é que essa fiscalização acontece? Mas a gente fala, bom, se a gente pode expor uma fiscalização que ainda vai ter todo um ritual de processo pra dizer se aquilo é uma regularidade ou não, é delicado. Então, pode ou não pode filmar? A gente pode construir a história em cima disso ou não pode, enfim. E aí, numa primeira conversa de pesquisa com o conselheiro Renato e com o Sérgio Rossi, que surgiu a possibilidade de gravar uma fiscalização ordenada, que ainda são as fiscalizações surpresas, é que gerou um material muito rico. E a gente falou, bom, acho que dá certo a gente ir por esse caminho. E aí foi todo um trabalho de pesquisa e muito colaborativo com a equipe do tribunal, que era de como você vai abordar as prefeituras. Porque é um pouco isso. A gente não está vindo aqui apontar o dedo ou querer documentar alguma coisa que necessariamente está errada. Então, como é que você faz esse contato com o jurisdicionado pra falar, olha, a gente está contando a história de uma instituição, uma instituição que é tua também. Porque é nossa, da democracia... É de todo mundo, né? É, então, assim, a gente não está aqui mostrando o que está sendo feito de errado, assim, né? Então, porque, enfim, a gente tem muito essa cultura no jornalismo um pouco só da denúncia. A gente não está aqui fazendo denúncia, a gente está aqui entendendo o funcionamento de um princípio da democracia, né? Então, a gente foi muito bem recebido, né? Então, acho que isso abriu muito as portas e foi um processo muito tranquilo, assim, com todas as prefeituras que a gente foi. E como é que vocês se sentem fazendo parte da contação dessa história, dessa instituição que é centenária e está celebrando agora, em maio, esse centenário? Como que é? Qual que é o sentimento, Tiago? O sentimento é de pensar a enorme quantidade de coisas que tem pra ser feitas, né? O Paulo está citando os municípios, o arquivo está ajudando a Secretaria de Gestão e Governo Digital a instalar sistema eletrônico de informação nos municípios. Então, fazer com que esses municípios que não têm capacidade sozinhos, eles possam produzir informações já digitais e daí circular essas informações, integrar essas informações para fiscalização e transparência. Então, é um efeito em cadeia gigantesco e depende muito do tribunal. E essa é só uma coisa, porque depois vai ter que preservar. Então, assim, tudo que foi feito e que teve no interlaçamento entre arquivo e tribunal, né? de falar, olha, a gente precisa estruturar um Estado. Precisa ter desenvolvimento, precisa ter parâmetro, precisa ter democracia, precisa ter vascularização. Todas essas questões, essa responsabilidade, ela está ativa hoje como desafio também no mundo digital. Então, acho que esse é o meu sentimento, é que não é o fim, é o começo de uma coisa gigantesca. E você, Paulo, qual que é o sentimento aí de fazer parte dessa história? Ah, eu fiquei muito feliz por conhecer uma instituição que eu não conhecia e ver o quão importante ela é, né? Enfim, quanto que ela diz diretamente a nossa vida, a nossa qualidade de vida na cidade, né? E acho que, pegando a ponte do desafio, né? Eu acho que esse desafio que o tribunal está se colocando hoje é uma pergunta que, para mim, enfim, sempre querendo ir para o mundo das ideias, um pouco ficava... É uma pergunta que me instiga a isso, né? Assim, ah, a gente está olhando para a qualidade, mas se eu estou olhando para a qualidade, eu estou entrando no mérito do gasto. Não é só a legalidade. Embora se fale da legalidade, que os parâmetros legais vão te conduzindo a uma qualidade, você também vai para um outro ponto que é, peraí, a gente agora está também olhando uma questão de mérito, e eu acho que é fundamental esse passo, assim. Então, eu acho que é toda uma história que ainda vai se construir de um novo olhar para isso, né? Para o que é uma prestação de conta e essa relação, né, de distribuição. No fim, nem é isso, a gente está falando de distribuição de renda. A gente capta, a gente distribui, a gente executa. E como é que esse diálogo acontece? Assim, é, porque a pergunta é o que é um uso responsável do dinheiro público no futuro, né? Hoje, a gente fala, ah, você vai usar os dados do Estado para produzir políticas públicas melhores, né? Hoje, a gente não consegue cobrar tão claramente, mas no futuro, vai ser quase obrigatório, né? Um gestor olhar para esses dados e só criar uma creche onde tem incidência de nascimento que dê conta dessa creche. E assim, sucessivamente. Essa ideia é aplicada para qualquer outra coisa. É uma construção para melhorar a prestação de contas no futuro, né, gente? Que já começou. É. E a nossa qualidade de vida. E a nossa qualidade de vida. Parabéns pelo trabalho dos dois. Eu queria agradecer a participação de vocês. E se vocês quiserem dar um recadinho curto, final, para a gente poder encerrar. Acho que é obrigado a você pela condução brilhante. É um prazer estar do lado do Paulo, né? E um cumprimento especial para o conselheiro Renato que está conduzindo esse processo muito bem. Muito bem. Obrigada. Sim, acho que é isso. E que as pessoas conheçam, né? Que, enfim, que leiam o livro, que assistam o filme, enfim, que conheçam de perto a história dessa instituição que vale a pena. Eu estou curiosa. Imagino também quem assistiu a gente vai estar. Quando sair o livro vai pegar para ler e o documentário vai pegar para assistir. Obrigada, viu, gente? Obrigado. Bom, com isso, chegamos ao fim do último episódio da série especial que celebra os 100 anos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima. e até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto